Vamos embora, mais um sucesso! 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 Eu acho que não! Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não! Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não! Eu acho que não! Vamos embora, mais um sucesso! O campo é minha felicidade! Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital! Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar! Mas eu me apaixonei, e o pai dela vem pedindo pra ela me ligar! Eu já sei! O campo é minha felicidade! Mas só que ele não deixa ela sair da cidade! Eu moro na zona rural! Ela faz faculdade! Sempre tá na capital! É que a família dela, eu sei que não me aceita! Eu sou vaqueiro da zona rural! Não vou trocar o campo pela cidade! Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital! É que a família dela, eu sei que não me aceita! Porque eu sou vaqueiro da zona rural! Não vou trocar o campo pela cidade! Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital! Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital! Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital! Vamos embora! Mais um sucesso! Pra cima do Ceau! Vou ser sincero com você, vou falar na lata O seu coração pode até doer, mas sei que não mata Sinceridade que eu chego, meu porte você não acreditou Eu vi a maldade, pequena saudade, você voou Vou te dar segunda chance, você vai ser minha amante Vai me ver mesmo quanto tem que ser seu lance Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faz por merecer Você sincero com você, vou falar na lata O seu coração pode até doer, mas sei que não mata Sinceridade que eu chego, meu porte você não acreditou Eu vi a maldade, pequena saudade, você voou Vou te dar segunda chance, você vai ser minha amante Vai me ver mesmo quanto tem que ser seu lance Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faz por merecer Tenta ser você, faz por merecer Tenta ser você, faz por merecer Vamos simbora mais um sucesso, pra acima dos teclados Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Fim de semana o meu pai vai tomar uma na mesa de um bar Bota o paredão pra tocar O uísque na mesa, a mulherada vai gostando Ele é porroseiro, a mulherada tá dançando Ele é porroseiro, cachaceiro, bebe pinga É biriteiro, caçula da família Ele é porroseiro, caçaceiro, bebe pinga É biriteiro, caçula da família Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Fim de semana o meu pai vai tomar uma na mesa de bar Bota o paredão pra tocar O uísque na mesa, a mulherada tá gostando Ele é porroseiro, a mulherada tá dançando Ele é porroseiro, cachaceiro, bebe pinga É biriteiro, caçula da família Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Sou filho de doutor, sou engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Sou viciado em forró e em mulher Música 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 Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricina, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Música Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patrocinha, bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer A CIDADE NO BRASIL